Marge of Living 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 E agora você tem que tentar encontrar ela E você tem vários recursos Que você colocou em seu velho carro e está Né, seguindo A iniciar a jornada A pé Bom, é, beleza Beleza Mapa Ai, eita Ele não é linear Como eu disse pra vocês Você tem várias opções Eu não sei se você pode voltar Tá bom Eu não sei se tem tempo limite Isso e aquilo Mas, como é um FTL da vida Provavelmente Aqui, no caso eu começo aqui, né Provavelmente Você tem recursos limitados A cada vez que você anda, você perde uma coisa Isso e aquilo, então você pode voltar Pode, mas Não terá nada Nos lugares que você voltar E você vai perdendo recursos, né Então, vamos ver aqui Aqui tem uma cidade E tem dois lugares novos aqui É Nossa Olha Interessante, viu O mapa Muito grande Aqui a gente vê o It, né Ó, ele tem Fome, fadiga E cura Aqui é descansar Aqui é pra ele Viajar mais rápido Esse Esse Gros Que são gritos Provavelmente Deve ser um medidor de perigo Né Bom, então Vamos lá Eu vou pra cá Primeiro Vamos explorar Será que eu não tenho controle Sobre ele Eu vou ler Só um medinho Eu encontrei um trio Dois homens e uma mulher Estão em volta de uma fogueira Cozinhando algum tipo de carne Aí ele falou Ah, você me assustou Você não pode fazer esse tipo de coisa Assustar as pessoas Aí a mulher diz Com a mão no peito Falando assim Você quase me deu Um ataque do coração É O cheiro da comida Está fazendo meu estômago roncar E Ele está praticamente pedindo Para ser comido Ou seja Eu posso escolher Perguntar para eles Por que eles não tem medo dos zumbis Que são outras pessoas Perguntar o que eles estão cozinhando E perguntar E apenas falar Que eu estou passando Você está no apocalipse zumbi Encontra três pessoas Comendo uma carne duvidosa Você pergunta mesmo O que será que eles estão comendo Eles podem ser zumbis Mas assim Eu falaria o três Mas pra gente descobrir Vou perguntar Por que eles não estão comendo Outra coisa pessoal Estou pausando o vídeo Lendo E depois Despausando Para poder falar Para não ficar muito Muito tempo aqui Lendo E dublar para vocês O homem Diz que eles estão Vivendo aqui Por enquanto Que a maioria dos grupos Agressivos Estão ao leste E que aqui O pessoal não vem Procurando por problema Aí ele se levanta E fala Academia as maneiras E introduz o grupo O nome dele é Frank Da mulher é Hannah E tem uma pessoa quieta Que é o Jerome Então eu posso perguntar Por que eles escolheram Viver aqui Ou posso perguntar Se eu posso ter Alguma comida Vamos perguntar Se posso ter alguma comida Vai Ah legal Minha fadiga Abaixou Ele me deu Um prato com a carne Eu dei uma mordida E Eu vi uma textura Estranha Mas continuei comendo Enquanto eles falaram Por alguns minutos É Jerome não estava Comendo Bom Eu não vou mais Perguntar nada Eu vou embora Porque aí você pode Ficar causando muita intriga Vai que eles me atacam Né Então obrigado pela comida E saiu Beleza Minha fadiga diminuiu É Não parece Parece que não tem o controle Bom Eles disseram que Para o leste Norte Oeste Sul E leste Tem grupos agressivos Então Eu vou pra cá Depois vou dar a volta Aí vou por cima Tentar explorar o mapa inteiro Olha os grows crescendo É isso Não é muito legal Né Mas tudo bem Será que eu Tenho tempo Para o pequeno jogo O homem Que está perto De uma mesa Me pergunta Falando que Eu tenho Que ele tem bastante comida Para poder me fornecer Ele explica Que tem um revólver 22 Calibre 22 Que tem Que tem Cinco espaços em branco E é uma proposta De roleta russa Ou seja Lógico que não Né Ao ser que você esteja Desesperado Sem comida É Ele falou É justo Ele falou Ele falou Né Não é Não é um trabalho Assim tanto com o coração Ah Entendi Desce bem rápido Mesmo Mas eu tenho Food Rations No caso Né Então beleza Então depois eu como Na próxima No caso Agora eu vou dar a volta E tentar chegar na cidade Eu não sei se esse jogo Tem dinheiro Sinceramente Eu não sei A gente pode ver Um cara apontando Uma arma pra mim Falou Fique parado Aí Vamos ver Não tem Não há motivos Para alguém Sair machucado Apenas me dê toda A sua comida E você pode sair Sem nenhum ferimento É claro Que eu vou lutar Com ele Bom Vamos esperar que você tenha Feito a escolha certa Ah agora sim Aqui Ele está pausado Aqui eu fujo Aqui eu posso Parece que ter até Perdão Seis pessoas Aqui tá fazendo Tem que clicar Eu posso clicar E Clicar pra ele poder andar Aqui Selecionar uma Uma ação Eu tenho O meu Velho revólver E pressiono o W Para mudar de arma Só tem o revólver Então tudo bem Ó Mirar no corpo Mirar na parte de cima Do corpo E não atacar o alvo É claro Que eu vou atacar o alvo Mas eu vou mirar no corpo Porque eu não sei Se a minha mira é muito boa Deve ter isso também Então Beleza Eu tenho que me mover Quando o Crosshair Que no caso é a mira Aparecer em mim Para Eu esquivar Dos ataques Que estão vindo É Caramba Bom Matei Vamos ver Vou pegar Balas de pistola Peguei bastante Até Aliás Então realmente Eu tenho que mirar Na cabeça Beleza Eu vou comer Aliás Não come não Vou descansar É uma zona Arriscada Para descansar É melhor Deixa eu recarregar Arma Pô Difícil hein Carrega Bom Deixa eu ir para Para ir para cá Agora A minha fadiga E minha fome Aumentando O Gross também Nossa senhora Pera aí Bom Aqui eu encontrei Uma pequena cidade Depois de consultar Meu mapa Com várias Paredes altas E eu cheguei perto Subi o muro Eu vi Eu subi essas paredes Vi que tem vários zumbis No meio dela E uma mulher ao fundo Mas eu duvido Que ela esteja viva Ou qualquer outra coisa Bom Aqui ele fala Que eu posso Tentar uma chance De lutear Sabendo que não tem Refúgio aqui E andar Em frente Vamos lá Vai Bom Eu corri Da ira Dos infectados Chegando meu mapa Fazendo uma rápida Decisão Da onde eu quero Pegar o lute Sabendo que Eu só 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 poderia visitar Apenas uma Um local Antes de ser Né É É Rodeado De 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 zumbis Olha Eu prefiro O supermarketing Né O supermercado Parece que O supermercado Ele tinha Lute ainda Sobrando O pessoal Não pegou Tudo Depois de Construir As paredes E eu Peguei Tudo Que Pude E Sai Eu Peguei Um Bubble Head Que Legal Bubble Head É Como se Fosse Aquele É Uma Estátua Pequenininha É É Uma Aposta Mas Não Eu Vou Vou Fazer Um Rest Aqui Tudo Bem Então Diminuiu a Vadiga E os Crows Aumentando Provavelmente Quando esses Crows Chegar Do Talo Ixi Já É Viramos Zumbis E tudo Mais Então Toma Cuidado Porque Eu Vou Pra Cá Pra Poder Pra Cidade Bom Você Viu Um Carro Abandonado Do Outro Lado Da Da Rua Tentar Abrir A Porta Você Abriu A Porta Entrou No Carro Tem Alguns Suprimentos No Interior Do Carro Opa Comida Shot 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 É Eu Preciso De Cura Olha O Carro Tem Inventário Mapa Deixa Para Cidade Que Preciso Me Curar Só Que Não Sei Se A Noite É Uma Boa Ideia Né Mas Hum Hum Tá O Problema É Os Zumbis Estão Aqui Perto Vou Tentar Ir Para Longe Vai Filho Atira Opa Beleza Vai Filho Não Caraca Atira Atira Beleza Eu acho Que eu vou Morrer Peguei outro Bubblehead Nossa Interessante Né Deixa eu recarregar Agora Cadê S1 Aqui Não Ah Não Banda É de 6 E 6 Tá Bom Continuar Você Chegou É O nome Da cidade É New Trier Né Novas Tentativas Cidades São ótimas Para Encontrar Suprimentos Mas Tem Lugares Que São Muito Perigosos Policial Hospital Gross Entrou De Apartamento Eu Vou Pro Hospital Por 60 Minutos Olha Eu Vou Pro 40 Tá Beleza É Não curou Muito Mas É Alguma Coisa Né Eu Vou Na Drug Story Vou Procurar Por 40 Minutos Eu Vou Procurar Enquanto Tá Madrugada Aqui Pra Não Sair Aí A Noite Claro Que Eu Posso Né Encontrar Várias Pessoas Legal Não Encontrei Nada Apartamentos Eu Acho Que Tenho Chance De Encontrar Pessoas O Que É Ótimo Né Mas Tudo Bem Parece Um Jogo Tático Também Bom Só Que Tem É É Celular Praticamente Só Que Assim Eu Preciso Disso Aqui Vou Pegar O Celfone Que Eu Já Tenho Bubble Head Tá Tudo Bem Grosser Story 40 Minutinhos Opa Food Rations Ótimo São 4 Horas Amanhã Então Por Esse Station Provavelmente Pegar Uma Arma E Tomara Que Pegue Um Rifle Porque Rifle Que Maravilha Olha Uma Vara De Pescar Vou Tirar Essa Mamor Head O Inventário É Muito Pequeno Também Bem Limitado Bom Vamos Conseguir Né Aqui Tem Outra Cidade A Quest É Aqui Tá Gente Que É Apartamento Da Clown Então Vou Tentar Ir Por Cima Aqui Ó Tá Amanhecendo Que Eu Acho Que É Melhor Né Porque Os Grows Aumentam Um Pouquinho Um Pouco Devagar É Tá Eu Estou Fadigado E Com Fome Beleza Aqui Eu Tenho Penalidades Né Se eu Ficar com Fome Fadigado E Tudo Mais Então Eu Vou Dar Um Stop Vou Comer Beleza E Vou É Melhor Descansar Na Próxima Né Então Travel Bye Bom Eu vejo Três Pessoas Duas Armadas As Duas Armadas Apontando Para Quem Não Está Armado E O Que Não Está Armado Diz Para Eles Ficarem Calmo E Pensarem Por Um Segundo Porque Um Deles Disseram Se Eu Não Tivesse Te Ouvido Ela Estaria Viva Eu Irei Tentar Pedir Mais Informação Bom Tudo Que Você Precisa Saber É Que Meu Amigo Está Morto Por Causa Desse Cara O Baixinho Que Tinha Um Alto E Baixinho Armado E Baixinho Baixinho Falou Isso Tá Eu Preciso De Gente Então Eu Vou Ficar Com Os Caras Armados Bom Você Se Virou E Você Não Precisou Ver Esse Esse Momento Depois De Você Passou Você Ouviu Um Único Disparo Quando Você Se Virou O Terceiro Homem Estava Morto Você Pode Pegar O Que Tiver Nele O Homem Baixinho Disse A A Arma Dele Ainda Está Soltando Fumaça Aí Os Dois Saíram Pela Floresta Deixando O Corpo Lá Isso Aqui é Um Rádio Mas Eu Não Vou Pegar Agora Agora Sim Eu Vou Descansar Porque O Gross Eu Pensei Que Estava Baixo Né Tudo Que Você Fizer Dura Sua Jornada Irá Influenciar Em Como O Jogo Termina Um Deles Morreram Né Pessoal Então Provavelmente Foi uma Escolha Ruim Vamos Dizer Assim Eu Posso Dar Volta Aqui Depois Eu Vou Por Ciclo Nossa Ah Tá Bom Vamos Lá São Três Vai 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 Beleza Já Foi Vai Aí Beleza Ah Não foi Difícil Não Poderia Ter um Lívelzinho Também Né Pra Ajudar Vamos Lá Caminhar Continuar Né Bom Eu vi Um Carro Do Outro Lado Da Rua Mas Antes Que Eu Pudesse Chegar Nele Eu Vi Uma Horda De Infectados Rapidamente Se Aproximando É Uma Rápida Vista Ao Carro Um Olhada O Carro Indica Que Ele Não Está Em Boa Ordem Né Então Ele Fica Rapidamente Fora De Questão Talvez Tenha Outro Uso Para Isso Aqui Tem Uma É Que Eu Não Lembro Que Pode Ser Um Trait Mas Assim É Um Você Pode Ser Mecânico E Eu Posso Fazer Com Que O Carro Exploda Só Que Não Tenho Esse Trait No Caso Então Eu Só Posso Lutar Com Infectados Você Decidiu Não Tentar Mexer No Carro Ainda Então Beleza Está Aumentando Eu Não Recarreguei Tem Quatro Errei Errei Beleza Não Ah Não 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 Eu Preciso Recarregar Ah Aqui Está Falando Que Eu Preciso Recarregar Só Que Demora Para Caramba Para Recarregar Apesar Que Os Zubis São Devagares Por Enquanto Agora Sim Beleza Com Os Infectados Fora Você Pode Examinar O Carro Ele Está Muito Avariado Mas Talvez Eu Conseguiria Fazer Com Que Ele Se Mova Eu Vou Deixar Apenas Deixar O Carro Porque Eu Não Sou Mecânico Bom Se Eu Tivesse Explodido O Carro Eu Não Poderia Pegá-lo Depois Então Já Está As Escolhas Por Exemplo Vou Explodir O Carro Para Matar Os Zumbis E Se Depois Você Matar Os Zumbis Você Pudesse Pegar O Carro Entendeu Então Assim Já São Algumas Escolhas Boas Que Cuidado Vocês Têm Que Saber Se Vocês Têm Bastante Comida Se Vocês Tão Bastante Vida E Tudo Mais Eu Cheguei Numa Comunidade Fortificada Com Sei Lá Um Negócio Ah Tá É Um Shopping Eu Posso Vender Eu Tenho Zero Créditos Tudo Bem Aqui É Uma Arma Física Meu Revolver Dá 5% Nada Vale A Pena Que Sinceramente Só Comida Eu Posso Comprar Por 4 Créditos Posso Vender Isso Aqui Para Comprar Comida Eu Tenho Bastante Bala De Shotgun E Não Tenho Shotgun Eu Vou Vender O Watch O Cellphone Eu Acho Que Nada Compra Por Dois Vende Por Dois Então Tá Só Beleza Tem Limite Também Para Poder Comprar E Eu Acho Que Tá Bom Não Tem Mais O Que Comprar Tá Bom Então Bora Eu Vou Comer Vamos Vamos Lá Deixa Eu Ver Uma Coisa Aqui Vai Pra Cá Depois Eu Vou Pra Cá Chego Da Cidade Do A Volta Vem Pra Cá Beleza O Mapa Do FTL Não Se Compara Com Esse Mapa É Muito Grande O Problema Imagina Você Tá Lá Na Frente Aí Você Morre Olha Que Levo Gente Não Vou Fazer Um Víde De Uma Han Inteira Porque Vai Demorar Muito Não Só Que Eu Morro Agora Mas É O Som Das Das Folhas Podem Ser Ouvidos Talvez O Vento Não Se Sabe Você Continua Andando Por Qualquer Coisa Tá Praticamente Veio O Cara Passou Por Mim Me Derrubou Tentou Roubar Minha Comida E Agora Ele Ele Tentando Fugir Não Conseguiu Aponto Arma Pra Mim Falou Pra Eu Ficar Com As Mãos Pra Cima É Claro Que Eu Vou Lutar Com Com Esse Ladrão Aí Ele Falou Escolha Errada Ó Quer saber Eu Não vou nem me mover Eu só vou atirar direto Ai Top Pronto Morreu Ok Fadiga Rest Reload Primeiro Eu vou morrer aqui Porque tá noite Eu vou descansar no meio da rua Eu vou dar um wake up antes Sinceramente E o cara ainda acende uma fogueira ainda Pra ficar tudo mais fácil Né Mas tudo bem Beleza Comer Ótimo Agora eu vou pra cá Vamos continuar andando Esse jogo poderia ter em português né gente Tá Rock band Tá bom Eu vim a Eu encontrei uma banda de rock Eles explicam que eles não são bons em Em fazer loot né No caso Eu esqueci que eu escrevi de português Mas é como se fosse ficar pegando várias coisas que sobraram né E eles não comeram por dias Eles vão tocar uma música ou duas pra mim Se eu puder dar alguma comida pra eles Eu vou dar das comidas Bom A banda toca por um pouco Enquanto você senta e escuta Bom Não estava o suficiente para que nada viesse nas florestas e te comesse Então Eles param de tocar e você se sente um pouco mais descansado Perda de tempo só isso Mas tudo bem Não custa nada se ajudar né Vai que mais pra frente a banda aparece e se une a vocês Tem uma pessoa morta ali Tem sangue ali Aqui praticamente tá falando que eles estão me sentindo estranho Tem Tem quilômetros de área aberta Não tem Nenhum zumbi por perto Nem pessoas Mas eu ainda sinto como se alguém estivesse me espionando Tá Uma porrada de corvos vem voando na minha direção Então eu posso atirar É claro que não vai dar em nada Ou eu posso abaixar É Quem ensinou isso foi o Doom Mas tudo bem Vamos abaixar Legal Eu perdi dor de HP Eu acho que eu morri Porque eu tinha pouquíssimo HP É eu me joguei no chão Esperando que os corvos não me atacassem Mas você não teve muita sorte E os corvos ficaram picando a minha pele né Tá Eu quase me sinto morto Esses inimigos mortais Limparam minhas roupas E E eu estou infectado Tudo bem Aqui diz que eu estou quase morto Tá Eu vou pra cá pra poder ir pra cidade Se eu tiver sorte ou má sorte Eu não encontro ninguém Consigo chegar na cidade Vai 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 Lasca Beleza Vai 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 Beleza Ótimo Tá Vou nem perder tempo Chegar logo lá Olha isso cara Quase encontrou mais Sacanagem Tá bom Estrada aberta Parece ser Queda Nenhum vivo Ou morto vivo Foram vistos Isso Isso é raro de acontecer Você usou esse tempo Para descansar Relativamente seguro Sem se preocupar né Aí vieram umas memórias Por um minuto ou dois Tá A fadiga diminuiu Beleza Nada demais Deixa eu recarregar Ah eu estou perdendo Um ponto de vida Por dia Ou seja Eu vou morrer Acabou Perdi o jogo Porque é o seguinte É Eu estou infectado Eu vou perder um ponto de vida Por dia Eu só tenho um HP de 10 Então Ou eu chego na cidade E me curo Ou eu morro Eu acho que eu vou morrer Porque eu vou chegar na cidade De qualquer jeito Deixa eu ver Esse jogo aqui é bem difícil Viu Ah Ah Claro que eu vou no hospital primeiro Necessita minutos Ah não Se virar o dia Ah tá Putz Eu pensei que era cada lugar do mapa Aí ia ser mais difícil Tá Porra Aí não dá né Aí Ah claro Super zumbi né Opa Caramba Tá Tá Não 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 se move Tá Beleza Só mais três Vai Só mais três Ah Legal Maravilha Você está em condições de errar né Só preciso vir curar Só isso Isso Erra mesmo Maravilha Ótimo Pior que já já Eu tenho que carregar Só tem mais um Tio Eu só não vou fugir Porque eu realmente preciso de cura Senão eu vou morrer Eu vou Eu virei pra cá né Deixa eu recarregar Vai 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 Ele não morreu Sacanagem É vocês viram que tem que ficar dando uma voltinha e tudo mais E ir pra cima Pra você poder ir pra baixo e desviar né Então Não é só você andar reto Senão você vai levar hit Aí Consegui Acetaminofem Ah cura um de HP Beleza Provavelmente esse pacote de cigarro aqui Eu vou vender pra um bom dinheiro Tá Vamos pra cá Tomara que eu não faça muito barulho Hum Esqueci de curar minha fadiga É Bom Agora é o seguinte Eu vou comer Descansar Tá Encontrei lugar seguro pra descansar É tão seguro Ah O dia tá passando É Acordar Tudo bem Eu ainda preciso de Eu preciso de De health Ainda tem um 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 de health Virou o dia Então eu perdi né Opa Caralho De novo Anda meu filho Para não É claro que eu não vou atirar Vou tentar dar a volta Ai caralho Esse jogo é bem mais complicado que a FT Também é mais complexo Ah que maravilha Eu só tenho mais 10 balas de pistola Balas Ah Eu posso carregar enquanto anda Tá bom Vai 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 Atira Ataca Ataca Não 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 Quase Ai Caralho Vai 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 Poderia atirar Porra De novo Obrigado Valeu Apartamentos 60 minutos Eu não recarreguei Ah é tudo bem Ah de novo Cara Mas que caz Sai 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 Eu tenho poucas Poucos projéteis Agora Vai então Vai então Vai então O cara me erra Com 80% de chance Morri 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 Olha parece que os zumbis Ficam cansados Vai 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 Gente eu vou dar uma olhada Pela cidade inteira Antes de terminar o vídeo Se eu não morrer né Ah tá Aí lascou Tá O que que você tá fazendo Meu filho Ele me atingiu Ele me atingiu Tá Estou sem munição Só estou com um de vida E estou com uma arma física Ui é que melhor Ah Para melhor Agora eu tenho um achado Então Vou equipar Esse negócio Tirei o O hammer E equipei o ex Bom eu acho que eu não vou terminar o vídeo Porque Muito provavelmente Eu vou morrer Ah vou pra cá Muito provavelmente Eu vou Olha essa chuveira Que bonitinho Tá Ou seja Chuva é ruim pra caramba Só isso Aumenta a fadiga rápida E a comida também Ah e eu não posso descansar E aí Ah mas ele diminui o growth Espere Você fique Eu preparo com a arma Eu estou pronto pra atirar em qualquer um Uma mulher sozinha Com uma bereta azul Numa jaqueta Ah carregando uma shotgun Aparece na minha frente uma mulher Tenha cuidado Você está entrando em território Que Que os Skagways Os socialistas Dominam Ah Um observador Vai te acompanhar Até você passar Pelas nossas bordas Ah então a menina É uma É uma socialista Né Tá Eu olho pra ela E Eu fico Eu fico encarando ela Então Então É Apenas faz o que você estava fazendo É como se eu não estivesse aqui Então não ligue pra mim O nome dela é Olivia E beleza Ela vai ficando uma distância Mais longe de mim Né É Vou Vou dar um rester aqui Mas também Aqui ó Aqui que eu deixo o território deles Eu consigo Ah Não sei Vou deixar logo o território dessa mina Se eles puderem me ajudar É bom né Olha Tem até pistolinha aqui Já já eu vou morrer Porque eu estou infectado Se eu não encontrar comida Aí Vai virar a noite E já Bom Uma van se aproxima Não tem onde se esconder Você fica parado E espera pra ver o que vai acontecer E espera o pior Né Só pode esperar o pior A van Para devagar É Cantando É Como é que é Fazendo barulho com os freios né A janela da É Da direita abaixa E um homem jovem pergunta Se você precisa de uma carona Eu vou falar claro Bom Você entra na van Ele começa a dirigir Ele diz que não vai poder te levar muito longe E você sabe que você precisa de um De um pequeno descanso E você precisa ser carismático às pessoas né Pois os inimigos são seus Pois os inimigos são os zumbis Não as pessoas Beleza Caraca Eu vou morrer Muito provavelmente eu vou morrer Morri É o máximo que eu posso te levar É Você caiu no chão em agonia Sabendo que É Pensando em como as coisas saíram tão erradas E com seu último suspiro Você se amaldiçoa Por começar as coisas Tão perigosas Na sua jornada né Aí Esse foi o dia 1 Ah não Agora ele é um diário né Aí ó Eu comecei minha jornada Algumas pessoas carinhosas me ofereceram comida É O gosto era estranho Mas tudo bem É Eu encontrei o carro funcionando com o carro Com gasolina e tudo bem Dia 2 Eu deixei dois homens armados Mataram uma pessoa não armada Mas eu não me envolvi Na briga Mas eu me arrependo Dia 3 Algumas crianças estavam tocando música E despediram por comida Beleza Eu toquei É Os animais me infectaram Foram os corvos e tudo mais Eu fiquei infectado E eu não sei por quanto tempo mais eu pude sobreviver Dia 4 É Quando eu era criança Eles falaram pra eu não subir Na van de estranhos E ele subiu E não foi tão ruim assim Bom gente Esse foi o primeiro playthrough aqui do jogo Espero que gostem Como eu tenho que parar Pra ficar lendo Eu sei que pode ser um pouquinho maçante assim Mas se vocês falarem assim Ah não precisa ler Apenas siga o jogo E E reduza o texto Um No menor Da melhor maneira possível Eu vou fazer isso Não tenho nenhum problema em apenas jogar Né Porque eu to entendendo o que está acontecendo Espero que tenham gostado Lembrando que a hora que esse vídeo sair Daqui a pouquinho vai ter live Que é o que? As 6h30, 7h Então Muito obrigado E até mais